Bom dia pessoal, a semana começou em alta, vamos ver como é que fechou ontem 1,27 de alta na Europa o petróleo, como é que fechou nos Estados Unidos 2,09 em alta, como é que fechou o dólar ontem Fechou também alta de 1,64, a terminar assim a semana vai ser pipoco de alta Como é que fechou o hidratado ontem, um pouco de queda, mas dentro da estabilidade normal Os Estados Unidos aprovam um plano de exploração de petróleo nas reservas do Alasca São 40 anos de exploração, a Chevro bota dinheiro no Iraque e vai explorar um dos maiores postos de petróleo lá O banco Itaú BBA informa no relatório que teve uma queda de 26% na safra de etanol desse ano Mas como caiu 18% do consumo, fica uma pequena parte de importação que é normal Nelly Vanderlei, do Minuto do Petróleo